Depois do vapor, do aço e energia elétrica e petrolífera, da computorização e robotização de sistemas, chega agora aquela que é vista como a quarta revolução industrial. A digitalização integral da nossa forma de vida que abrange a saúde e o ensino, até à forma como vivenciamos o dia-a-dia, a internet das coisas, a conectividade digital. Os pilares da indústria 4.0, na minha opinião, são três pilares integrados. O primeiro pilar que tem claramente a ver com a internet das coisas, a sensorização e também a internet dos serviços. O segundo pilar que tem a ver com o chamado Big Data e o analítico sobre esse Big Data e o Cloud Computing. E depois um terceiro pilar essencial e transversal que tem a ver com segurança, privacidade e resiliência dos dados e destes novos sistemas de informação que vão ser criados no âmbito da indústria 4.0. Enquanto visionários, fazemos questão de estar sempre na linha da frente, desbravar o desconhecido para melhorar aquilo que somos, o que fez com que já tenhamos implementado esta revolução na nossa forma de estar e fazer coisas. O grupo DST tem vindo a trabalhar ao longo dos anos num conjunto de frentes de trabalho diferentes na área da indústria 4.0. A amplitude dessas frentes de trabalho representa, acima de tudo, também a amplitude do próprio grupo. Começaria, obviamente, por identificar aquilo que é a maior atividade da indústria 4.0, muito ligada ao setor da construção, que tem a ver com o Building Information Modeling, mas também outras áreas de trabalho, como, por exemplo, na área das telecomunicações, onde nós, através das nossas redes de fibra inteligentes pelos territórios, conseguimos ter um mapeamento de todo um conjunto de ocorrências em tempo real para as equipas que estão no terreno e dar serviços de maior qualidade aos nossos clientes. O tema da economia circular do ambiente e das alterações climáticas, onde nós, através de novas grids digitais, conseguimos melhorar processos ligados ao ambiente. Através, obviamente, da sensibilização e do trabalho em tempo real sobre esses mesmos dados. Uma outra frente de trabalho, também que vem muito do lado da construção, tem a ver com a gestão, por exemplo, de infraestruturas, de assets de infraestrutura. Nós conseguimos produzir, através de instrumentação, mapas de risco, que também, em tempo real, conseguiremos ter uma lógica de manutenção e de prevenção de problemas. Também o tema da energia. Nós estamos muito atentos àquilo que são os novos métodos de produção e de consumo nos territórios e temos ferramentas totalmente digitais para, acima de tudo, perceber esses novos hábitos de consumo e também de produção e relacionamento com entidades distribuidoras de energia e algo, então, mais abrangente, como, por exemplo, no turismo, o turismo 4.0, que nós queremos fazer chegar aos territórios de mais baixa densidade, onde queremos promover o seu património e o perfil do turista e do viajante. A agricultura, outro exemplo, nós temos investido. Temos uma solução totalmente digital, desde a carta do agricultor até à parte final, o estudo está automatizado, toda a cadeia de valor, todos os blocos de inovação. Existe também uma outra frente de trabalho muito interessante, que tem um ADN fortíssimo aqui no grupo DST, que tem a ver com a arte. A arte, para nós, é claramente uma alavanca de indústria 4.0, porque é através da arte que nós, todos nós, temos uma amplitude maior para resolver e atacar, digamos assim, todos os desafios inerentes à indústria 4.0. Dentro da nossa maior área de negócio, a engenharia e construção, trabalhamos com a tecnologia BIM, ou Building Information Modeling. O BIM, dentro do grupo DST, assenta em 4 objetivos. Quantificação, compatibilização, simulação e otimização. Estes 4 objetivos têm como base promover, junto dos nossos clientes, confiança e justiça. Confiança de que o seu empreendimento vai decorrer de acordo com o custo expectável e com o planeamento previsto. E justiça, porque uma vez que o projeto vai ser previamente estudado, previamente analisado, previamente concebido digitalmente, nós vamos conseguir dar uma maior garantia ao nosso cliente, que a proposta que lhes apresentamos é uma proposta justa, e é uma proposta de confiança. Importa também referir que, para além destes 4 objetivos, os modelos BIM, ao nível dos nossos clientes, têm ainda um grande objetivo, que é o objetivo da otimização das manutenções. Porque eles vão poder olhar para o seu empreendimento, ou para o seu conjunto de empreendimentos, de uma maneira muito mais otimizada. Eles não olham para uma sala ou para um departamento, eles, através dos modelos BIM, conseguem olhar para a especialidade, e conseguem otimizar aquela especialidade, em vez de estarem preocupados apenas com um departamento ou com uma sala, por exemplo. Assumimos este ponto de viragem há já algum tempo, possibilitando a sua implementação em todas as áreas do grupo, facilitando todos os processos, e aumentando a qualidade dos mesmos e do produto final. Possibilitamos, assim, a realização de mais serviços, em menos tempo, com menor custo e desgaste ambiental, o que resulta num acrescido volume de negócio e maior sustentabilidade.